Escute, tem um texto que ele mexe muito comigo. É uma promessa que Deus fez e está registrada no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 6. E eu tenho certeza que esse texto vai falar com você, aí é onde você está. Sabe o que ele diz? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o Senhor Deus, o Senhor seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa palavra nunca é muito forte. Então, é uma promessa de Deus. Ele jamais nos abandonará. Ele jamais vai nos deixar sozinho. Ele comprou a minha briga. Ele comprou a minha causa. O amor dele é muito grande. João 3,16 fala que o amor dele foi tão grande que ele deu o seu filho de gênito para que pudesse morrer em meu favor, em favor dessa humanidade que caminha cada dia a passos largos para a perdição. Mas o meu Deus é um Deus que me promete todos os dias que está comigo e que está com você. Tenha certeza. Deus está com você. Deus está comigo. E é isso que importa. Eu e Deus, nós somos maioria. Você e Deus é maioria. Ele jamais vai desamparar um servo, alguém que anda contrito com ele, em intimidade com ele. Ele te ama e deseja estar de braços dados, de mãos dadas, caminhando rumo à vitória. Deus abençoe a sua vida. Você crê nisso? Deus abençoe a sua vida.